Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vou estar mostrando aqui o pé de maracujá que eu já mostrei aqui no canal. Agora ele já está produzindo. Os maracujá que estavam pequenos já estão grandes, olha. Tem alguns que já estão caindo. Esses daqui eu encontrei aqui no chão. Aí tem uns que já estão quase maduros também. Tem alguns que ainda estão verdinhos eles, mas outros que já estão amarelando, olha. Esse daqui está verde ainda. Esse daqui está bem verde, mas tinha dois que estavam aqui que acabaram caindo, que são esses que eu peguei aqui. Aí aqui também tem mais dois maracujá, olha. Nesse lado aqui, olha. Eles estão bem verdes ainda. Aqui eles estão ainda verdes. Mas é porque eles ficam escondidos aqui debaixo e a gente acaba que não vê. Os dois que caíram foi daqui. Aí olha aqui. Tem um aqui que já está quase amarelo também, olha. Já está quase maduro. Já está mudando de cor. Já está quase bom. Aí aqui também tem mais, olha. Vou abaixar aqui um pouquinho para mostrar a vocês, olha. aqui está amarelinho. Aqui está amarelinho já também. Aqui a gente já pode até estar tirando ele. Ele está um lado que está verde, olha. Mas o outro está amarelinho. Ele está bastante verdinho ainda. Tem bastante flores, olha. Abriu agora essas flores. Aí tem alguns maracujá aqui que estão escondidos debaixo das folhas. Está tomando um pouco aqui o pé de coqueiro também, olha. E o pé de coqueiro aqui também. Ele abriu outra espada que a gente chama aqui de espada. Ele abriu essa parte aqui que tem os cocos, olha. Aí essa parte aqui já tem alguns coquinhos já crescendo. Tem alguns que não vão dar. Mas é assim mesmo. Aí esse daqui abriu agora esses dias também. Aí esse daqui já tinha abrido, olha. Aí eles estão bem maiores. Olha o tamanho que ele está. Aí esse daqui foi o primeiro, olha. Aí estão bem maiores. Esses daqui foram os primeiros que começaram, olha. Aí esses cocos são os primeiros. É por isso que eles estão grandes assim. Outros estão bem pequenos ainda. Aí aqui, olha. Os maracujá estão um pouco escondidos. Olha aí. Ficam aqui debaixo da rama, né. Ficam aqui debaixo da rama do maracujá. Aí, olha. Estão bem bonitos eles aqui. Tem bastante, olha. É porque agora estão escondidos aqui. Ali também tem outro, olha. Aí eles ficam caindo aqui. Quando estão amarelando. Aí, geralmente a gente está vendo eles só quando eles estão caindo. Porque a gente não está vendo eles aqui amadurecendo. Porque estão debaixo da rama. Mas tem bastante aqui. Aí, olha como eles ficam escondidos, olha. Ficam meio escondidos. E estão nascendo mais flores aqui também, olha. Olha como é linda a flor do maracujá. E aqui, olha. Tem dois maracujá aqui embaixo. Se a gente não olhar direitinho, a gente não enxerga, olha. Tem mais aqui também, olha. Esse daqui já está querendo mudar de cor, olha. Ficar amarelinho também. Olha só isso. Que lindo esse maracujá. Acabou arrancando, olha. Já está no ponto de tirar, olha. Eles caem sozinhos aqui. Aí tem alguns que estão caindo. Olha aqui. Está uma florzinha bem bonitinha aqui. Tem bastante flores. Olha, mas aqui também. Aqui também tem maracujá, olha. Mas só que está escondido um pouco também. Deixa eu mostrar aqui a vocês, olha. Aqui está bem verde ainda. Porque aqui a gente acaba não enxergando ele direitinho. Porque eles ficam debaixo da rama. Aí, olha. Tem outro aqui. Esse aqui está verde. Tem mais outro aqui mais embaixo também, olha. Tem outro aqui. Está bem verde também, olha. Aqui é maior. Aqui é bem maior. Aqui geralmente tem bastante aqui debaixo. Porque aqui deve ter mais. Mas eles estão escondidos. Aí tem bastante florzinha aqui para abrir também. Olha aqui. Uma flor que ainda não abriu. Olha. Tem bastante ainda, olha. Essa daqui já abriram. Mas está bastante verdinho ainda, olha. bastante rama. Só estão furadas assim essas folhas. Mas não interferiu aqui na produção do maracujá, não. Aí, aqui entre as folhas, sempre tem maracujá. Porque eles estão bastante escondidos. E aí, olha. Ele se espalha muito, né? E aí, olha. Quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo. Muito obrigado. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.